Começando pelo que pode ser considerado o maior e mais duradouro boato da história do rock, a morte de Paul McCartney. Logo depois do lançamento do disco Revolver ali em 66, os Beatles decidiram fazer uma pausa devido a dificuldade de tocar ao vivo aqueles arranjos muito loucos que eles criaram lá. Enquanto isso, Paul McCartney sofreu um acidente de moto, mas nada muito grave. Pronto, isso foi motivo mais que suficiente para se criar um gigantesco boato de que Paul estaria morto e que ele foi substituído por um sósia. O mais impressionante é que centenas de jornais, revistas e até livros foram lançados afirmando que Paul tinha mesmo batido as botas. O boato acabou virando uma enorme teoria da conspiração, sustentada por coisas absurdas que as pessoas começaram a supor, baseado nos discos e letras dos Beatles, mas principalmente por certas pistas, deixadas ali de propósito pela própria banda para aumentar ainda mais o fervor e, claro, vender mais discos. O boato dizia que Paul teria falecido num acidente de carro às 5 da manhã, conforme seria contado mais pra frente na música A Day in the Life, que dizia que ele não viu o sal vermelho e se esborrachou todo. A história de que um sósia ficou em seu lugar foi sustentada pelo fato de que depois o Paul apareceu com uma cicatriz no rosto, algo que ele nunca teve, aí todo mundo começou a achar que era mesmo outra pessoa ali muito parecida com ele. E não era verdade. Mas a cicatriz foi resultado daquele acidente de moto que eu falei aqui. Foram dezenas de pistas imaginadas por fãs e outras deixadas de zoeira pela banda, como a capa desse disco que seria um suposto funeral de Paul McCartney, com direito a uma mão misteriosa ali sob a cabeça dele, como se estivesse rezando ali por ele. E mais abaixo, ali perto do T, Shiva, a deusa hindu da morte. E essas são só algumas pistas, porque olha, tem muita coisa que foi dita na época pra sustentar tal boato. Como sabemos, tudo foi uma gigantesca mentira, né? Que durou anos e anos, ainda mais numa época sem internet, né? Muitas fontes ali pipocando ao mesmo tempo e tudo mais. O Paul continua vivão da Silva com seus 76 anos de idade e ainda fazendo um belo de um som. Essa aqui foi inacreditável. Ali em meados de 2011, a Record noticiou que a Minkader, aquele carequinha extrovertido que tá em todas, havia falecido, divulgou isso em rede nacional e ainda falaram que tava confirmada a parada. Segundo o programa, a notícia foi confirmada pelo David Brasil, que era amigo dele, e pela família do Amin. A Cris Flores e os colegas do Amin até choraram no programa. Uma cena, assim, lamentável. Amin faleceu em sua própria casa, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, de causas ainda não confirmadas. Um mau súbito teria cometido aí o humorista, que estava em casa sozinho e teria sido a empregada, que teria avisado ao colega David Brasil, que foi companheiro já de Amin Kader. O Brasil, ou uma galerinha aí, estava em prantos com a notícia quando, de repente, Susana Werner encontrou o Amin caminhando na orla da praia. Ela ainda tirou uma foto com ele e publicou na internet. Olha o naipe da situação. Obviamente, o burburinho foi gigantesco e o Amin até fez um link ao vivo com o da Tena pra mostrar que estava vivão e também pé da vida com o David Brasil, que, por sinal, ficou pé da vida com ele depois. Definitivamente, o Brasil não é pra amadores. O que ele já botou no Twitter? Por que as pessoas estão com essa mania de Twitter? O meu Twitter, eu estou falando em rede nacional, o meu Twitter, Amin Kader, na real é falso. O Amin Kader é falso. Tem vários Twitters falso. O meu é falso. Eu detesto o Twitter. Eu não quero que me sigam nada. Eu acho um horror botar no Twitter. Olha, eu estou indo ao supermercado. Olha, não quero isso. Olha o perigo que é. Se foi isso, eu estou indignado. Eu não tolero isso. O meu Twitter é falso e é uma doidita falsa. E por que as pessoas botam tudo? Olha, morreu no Twitter. Que isso? É, olha, eu tenho também uma opinião... Desculpa o meu desabafo. Não, eu tenho uma opinião. Afinal, você morreu. Você pode desabafar a vontade. Afinal, você é o morto do dia e o renascido do dia. Quem viveu os tempos áureos da TV se lembra muito bem do Pablo, do Qual é a Música. Seu nome verdadeiro é Augusto Rodrigues e ele ficou muito famoso por dublar músicas também famosas no programa Qual é a Música do Silvião. Aliás, foi o Silvio quem deu a ideia das clássicas pinturas no rosto do Pablo, aí ele criou um personagem, né, pra que ele ficasse meio andrógeno, justamente pra poder cantar músicas de homens e mulheres sem ficar muito estranho. Acontece que em 1999, um grande jornal brasileiro noticiou que Pablo tinha contraído o vírus HIV e, em virtude disso, teria falecido. Pablo ficou transtornado quando soube da falsa notícia e ameaçou, inclusive, processar o jornal. Pablo estava fora do Brasil desde meados de 84, quando se mudou pra Europa pra continuar seu trabalho como coreógrafo e dançarino por lá. A notícia se espalhou e até hoje algumas pessoas pesquisam sobre essa história, mas o Pablo continua vivo e morando na Europa. Seu de saúde. Você não era aquele que fazia as dublagens do Qual é a Música? Eu era e ainda sou, pode pegar. Pode pegar, não sou fantasma. Como essa produção me tapeia, não? Eles quando querem tirar alguém, primeiro quando é mulher, fala, tá grávida, o marido não quer mais que venha. Eu não tô grávida, eu tô mordinho, mas não tô grávida. Fala, quem tem o fulano? Morreu. Mas disseram, você não é o Pablo? Eu sou o Pablo. Substituíram você uma vez aí, eu não lembro, aquela moça bonita, muito mais bonita do que você, claro. Mas também morreu, porque nunca mais apareceu por aqui. Nem os cantores da nova geração escaparam das boatarias bravas. O cantor sertanejo Luan Santana já deu aquela falecida de leve uns anos atrás, mas passa bem. Isso tudo porque o jornal Meia Hora trouxe essa matéria de capa, que, na verdade, se referia a um sósia de Luan Santana, um rapaz do interior do Paraná lá, que obviamente não tinha nada a ver com o cantor. A matéria ainda fez um trocadilho com a música Meteoro da Paixão de um modo, no mínimo, que tenta, em mim é certamente um dos maiores e mais transgressores nomes do rap mundial. E ele também não escapuliu dos boatos mórbidos, não, viu? Porque em 2000, diversos meios divulgaram que ele tinha ido dessa palma melhor depois de um acidente de carro saindo de uma festa. Pra você ter uma ideia, até a MTV reportou o falecimento do Eminem, afirmando ter os fatos que comprovavam a tragédia. Logo depois, eles apagaram a informação do site, porque, lógico, era um boato que se espalhou rapidamente, sem nenhum fundamento. Por fim, o igualmente polêmico Macaulay Culkin também já apareceu nos tabloides Murtim da Silva. Além de todas as manchetes cogitando graves doenças e eternos problemas com drogas que viram e mexem e aparecem, anos atrás saiu a notícia que ele também vestiu um paletório de madeira, né? Pra desmentir essa presepada, Macaulay apareceu aparentemente falecido assim, né, de mentirinha, sendo segurada por um amigo e também membro da sua banda Pizza Underground. Logo depois, ele postou uma foto bebendo e falando que eles estavam fazendo shows e que a vida seguia numa boa. olha só. Fala, galera do canal 90 Shorts. Eu sou o Noji do canal 90 e se você gostou desse vídeo, deixe o seu gostei, inscreva-se no canal e compartilhe com seus amigos. Combinado? Noji aqui. Foi! Valeu! E aí E aí E aí